Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um Uncharted 3 E tamo aqui, cara, eu... Tamo aqui no... Como tá sendo? A perseguição A gente tem que... Eu tenho que tentar chegar Aonde que aquele pessoal tá A gente poder ver Olha Olha Você deve estar de brincadeira Temos que remover aquela coisa Alguma ideia? Com certeza eles estão em maior número Vamos nos separar Pelos flores Tá, tá faltando alguém ali Merda, cadê ele? Soli 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 Não 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 Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom 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 Não acho que não era bem pra cá não, mas... Eu tô procurando aonde que eles estão... Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Putz Tá bom Tá bom E aí, aqui! Granada! Cuidado! A gente não sabe o que está acontecendo, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ainda não estou acontecendo! Eu fiquei sem munição da pistola! Vai ser a manição da... Eu não alcanço. Vamos, Carol. Eu puxo para você. Frank? Você merece este nome? Mereça isto. Assim como Francis, o mereceu de lisa. Prove sua grandeza. Não tenho que provar nada. Rápido! Me dê sua mão! Você não pode deixá-la morrer! Claro que ele pode! Nate, me dê sua mão, porra! Aqui! Segura! Que porra você está fazendo isso? Não adianta! Se manda daí, porra! Segura! Não! Nate! Não! Não! É nojento de outra a gente... Ei! Rápido! Nós cê tem... Ah! Três forras de balas! Como é que você fez isso com trânsito de balas? Rápido! Puta merda! Come! Vamos! 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 Ninguém! Vamos! Parece o... O príncipe da pérsia! Ai! Do tipo! Palânea! O KS vai morrer junto com o KS O KS vai morrer junto com o KS Caraca Vambora Isso Vai Obrigado Isso vai te senar, tem um prazer uma vaca para não tirar o tempo Não vai acabar com isso, senador Nossa Cara, de novo Lá você foi Cara, o bicho é muito burro Agora foi Acabou O que foi cumprido nas areias é o verdadeiro anel ou é um falsificado? O que foi cumprido nas areias é o que foi cumprido? O que foi cumprido nas areias é o que foi cumprido nas areias é o que foi cumprido Tá doido gente Tudo para proteger o segredo O que foi cumprido nas areias é o que foi cumprido nas areias é o que foi cumprido nas areias O que foi cumprido nas areias é o que foi cumprido nas areias é o que foi cumprido nas areias O que foi cumprido nas areias é o que foi cumprido nas areias é o que foi cumprido nas areias Eu adoro você Pode parar de ser espertinho por um segundo Quanto tempo você carrega isso? Tempo demais Se eu tivesse perdido É o seguinte, caboto A gente não escolhe como começar essa vida A real grandeza é o que se faz com as cartas que ganha Olha Olha Ei Vamos para algum lugar? Talvez Eu sinto muito sobre esse manel Tudo bem Troquei por uma coisa melhor Troquei por uma coisa melhor Ah Tinha que ter dado um beijinho Vamos 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 Confira O que vai fazer? O que vai fazer? Mas serve Vamos 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 ver se eu me lembro como voar nessa porra E esse tem paraquedas, certo? Não sei Três? Mais ou menos Vamos 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 Isso mesmo é no primeiro No primeiro filme No primeiro filme No primeiro jogo O avião do É destruído É legal Cara É por isso que no início aparece os dois juntos Casados Isso aí galera Vocês viram aí Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram deixa o seu like Se inscreva no canal Até a próxima Até a próxima com mais vídeo Valeu E antes que eu me esqueça Se você quer ver a saga inteira Do Do Uncharted Então todos os jogos Desde do Do primeiro Nas playlists Aí por completo, certo? Então gente Até a próxima